Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês assim como a minha. Vamos que vamos aí, BR364 que é 13 do 8, é 13 do 8, é isso mesmo, 2018, desde agosto em 2018. E a Rondonopolis ficou ali no retrovisor e eu estou indo em busca de aparecer do tabuado, entrega para o cliente aí para quarta-feira, se Deus quiser no primeiro horário, na porta do cliente, e estou por horário bem tranquilo para rodar dessa vez. Vamos indo aí, bem quase cedo, né? O outro ali tentou me passar também, mas não deu muito certo não, pesou o cargueiro dele. Deixa eu virar aí, para você estar vendo um pouquinho do movimento e do lugar que eu estou, né? Tem que gastar bastante atenção aqui, porque o movimento é grande e tem um pessoal aqui que não quer saber se dá tempo ou não, ele vai embora mesmo. Tá bom? Deixa eu virar aqui para vocês. Aí meu caminhão começou a mostrar ali no painel como se fosse um curto, sabe? Assim, dava calmo assim, queria parar o stop. Aí, de repente, era dizer que a cabine estava mal colocada, como se fosse basculado a cabine. Mas eu não basculei, né? Falei, ué. Aí parei o caminhão, falei para trás, desliguei a chave geral, esperei uns minutos ali, liguei, saí a andar de volta. Aí, mesma coisa. Parei, parei, fui lá, peguei o cabo, basculei a cabine um pouquinho, só um pouquinho, subi ela, desci, desliguei a chave geral de volta e vim aqui, liguei, deu certo. Aí, esses caminhões eletrônicos tem essas coisas, né? Mas aí deu tudo certo. Ali no Rondonópolis, amanhã, terça-feira, terça, quarta e quinta, vai ter um evento ali, os motoristas que estiverem passando, passando, quiser participar, aproveitar, vai ter um evento ali da Mercedes. Eu estava lá no lavador e os rapazes, que são dos caminhões ali do evento, estavam lá lavando também. Aí até convidaram eu para participar, mas eu já ia seguir viagem, né? A carreta está lá, tem uma carreta que é motorista-chefe, mas assim, ela tem três coisinhas de caminhões dentro da carreta adaptada, e daí vai ter um chefe, um masterchefe ali, que vai estar... parece que o motorista que cozinha, eles vão pegar, tipo, três motoristas que cozinha e ele vai estar ensinando como fazer uma comida rápida ali, saudável e tudo mais, e tem uma premiação para isso. E aí tem o outro caminhão que está com salão de beleza, médico e tal, essas coisas assim. Aí vai estar o... vai estar tendo esse evento ali no posto Mazuki, no Rondonópolis, se a gente estiver por ali. Agora está dando uma chegada para participar, é um evento feito para o motorista. Falando em feito para o motorista, não esquece de aplicar aqui para o Dr. King, que também foi feito especialmente para o motorista, hein? E que... se todos nós usarmos e ir atualizando as informações lá, a gente pode muito ajudar um ao outro. Não esquece disso. Trinta e seis graus no Mato Grosso. Isso está bem do frio, né? Saindo do frio lá debaixo. Daqui a pouco, além para a frente, é a Serra da Petrovina. Eu já desci ela, já filmei ela descendo, e dessa vez vou estar subindo ela ainda. Vou dar um pause aqui, para a hora de chegar e ligar a Serra da Petrovina. Quanto gostarmos a você. Se a Serra da Petrovina, ela tem a ligatura. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL